Uou, 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 com você tudo fica tão leve que até te levo na garufa gás e supleta O leite já me pegou, a vida tem mais de novo, e todo a pouco o marido se confeta O errado é certo, o quebrado consegue, é assim, tudo muda mesmo sem mudar A voz do mundo ficou, igual que você chegou, pra somar O reino, reino, paraíso na terra, coisa que o mundo tem, coisa que o mundo tem Só o que dizer, enquanto a equipe da era, coisa que eu só entendi, quando eu te conheci Parabéns, garotada, parabéns